O Nicolas tá demorando pra chegar. Será que ele não vem hoje? Será que ele nunca mais vai querer falar comigo? Bom dia! Bom dia! Bom, hoje a gente vai fazer a revisão dos exercícios da aula passada, ok? Página 49. Vamos lá. Gente, exercício número 12. Função de X é igual a X ao quadrado menos 6X mais 9. O que é isso? Pessoal, gente, presta atenção. Gente, vem cá. Julie! Eu nunca mais esconder quem eu sou de verdade. Nunca mais! Eu não vou ter medo de ninguém. De ninguém! De fantasma nenhum. Ouviu? De fantasma nenhum! Pode vir. Eu não tenho medo de você. Nossa, Julie! Que mico! Quer ajuda pra se esconder? Acho que a gente acabou de perder a eleição. Você acha? Julie, eu... Ei! Ei! Ei, vocês dois, vamos falar com isso, aqui não pode deixar, vamos separar. Agora eu vou chamar o pai de vocês, eu vou dar uma advertência a vocês. Eu te odeio, sabia que eu também to começando a te odiar?